Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos recomeçar, né? Então, depois das férias, agora nós estamos caminhando mais um pouquinho e aí nós vamos começar a nossa aula da semana com uma música bem alegre, uma brincadeira. E essa brincadeira se chama O Relógio. Vocês conhecem essa música? Sabe quem fez essa música? Verdade, verdade, foi eu mesmo. Então, nós vamos cantar essa música e vocês irão falar nomes de brincadeiras ou brinquedos, de acordo com a música, certo? Então, pode pegar um brinquedo, apresentar na hora que eu falar o nome do brinquedo ou o nome da brincadeira, ok? Então, vamos lá? A música começa assim. O relógio marca uma hora. O relógio marca duas horas. O relógio bate às três horas. É hora de brincar. brincar. Brincar de que? Brincar de que? Brincar de que? Brincar de que? Você vai brincar de que? Brincar de que? Brincar de que? De que? De que? De que? Brincar de que? Você vai brincar de quê? Carrinho! O relógio marca uma hora O relógio marca duas horas O relógio bate às três horas É hora de brincar Brincar de quê? De que brincar? Brincar de quê? Você vai brincar de quê? De quê? Meninas? Boneca! O relógio marca uma hora O relógio marca duas horas O relógio bate às três horas É hora de brincar Brincar de quê? De que brincar? Brincar de quê? Você vai brincar de quê? Todo mundo? Pique! Hora de cantar Hora de brincar Hora de correr e ser feliz Hora de cantar Hora de brincar Hora de fantasia Viva! Valeu, crianças! Até a próxima aula! Valeu! Grande beijo! Sous-titrage ST' 501 Tchau.